Ok, Papayank 3 Eco Whisky, Papayank 2 Bravo November, tá bom? Tá aí 5, 7, teu sinal aqui pra mim, americana, somente 5 watts e uma IAG 3 elementos, tá bom? Tá aí, muito obrigado pelo contato, Papayank 2 Bravo November, Papayank 3 Eco Whisky. Bravo November, Papayank 2, Bravo November, QRP. Ok, Bravo November, combinado, é aqui, um abraço, Maria, todo de bom. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, Delta, Delta, Yankee. Um abraço, Delta, Delta, Yankee, vem o seu caminho. Tango Silva, Delta, Delta, Yankee, Papayank 3, no Esquiva. Again, again, that's up on Yankee 3.